O caso de um homem de 32 anos que foi preso na tarde de ontem em Itajaí, após ser acusado do crime de violência doméstica. A vítima da agressão e ameaça entregou esse bilhete, um pedido de socorro, a um policial militar. A polícia estava ali na região do bairro São João, realizando um boletim de dano solicitado pelo homem, que relatou que a ex-companheira dele havia invadido a sua casa e causado danos materiais, seria danificado os pertences dele. Quando a polícia chega no local, a atual companheira do suspeito entregou um bilhete pedindo ajuda. E após expor a situação aos policiais, então foi dada a voz de prisão ao homem por conta das lesões visíveis no corpo da vítima. E foi então levado até o procedimento, até o Instituto Geral de Perícias, depois ao plantão para os procedimentos cabíveis. Então, ele chamou a polícia por causa da ex e a atual entregou o bilhetinho pedindo ajuda, que também estava relatando ter sido agredida pelo companheiro dela. Está aqui, ó. Ele me agrediu ontem, me ajuda. Foi o que ela conseguiu entregar para o policial. A gente continua nesse tema tão importante, né, gente? Já que...